O que é o Thiago Heleno? O que é o Thiago Heleno? O que é o Thiago Heleno? 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 Rafael da Silva Alves. O árbitro de vídeo terá o comando hoje do Daniel Nobre Bins. Ele comanda a equipe da arbitragem de vídeo. E aqui na Arena da Baixada, em Curitiba, desde o dia 11 de março. 11 de março de 2020, que nós não tínhamos o privilégio de tê-lo aqui no estádio de futebol. O Maestro Júnior, sua expectativa, bem-vindo de volta. É decisão, Maestro. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui no dia de hoje, depois de tanto tempo. E a gente espera realmente que seja mais um grande jogo, como foi o primeiro. Jogadores estão aí reunidos. É o momento da corrente. E quem está de volta também aos estádios, meu amigo, meu irmão, Caio Ribeiro. Que bom tê-lo de volta e recuperado. Boa noite, Caio. Boa noite, Luiz. Um prazer estar de volta aos estádios, com saúde, que é o mais importante. E na expectativa de mais uma grande decisão. É isso aí, meus amigos. Vamos juntos. Você é nosso convidado. Bora pro jogo. Central da Pinto está o Paulo César de Oliveira. Na medida da necessidade, ele ajuda a gente a esclarecer a regra do jogo. Nesse momento, vamos respeitar o minuto de silêncio. Filhos que subiram bem alto, se sentaram lá na janelinha do hospital pra ver a mãe velhinha na cama. Muitos sobreviveram e se descobriram mais fortes que o corona. Aí a vacina veio e renovou nossas esperanças. E assim vamos embalados. Muitos, 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 Muitos. Muitos, Muitos. Autoriza Anderson Daronco. Bola rolando. Está valendo. Começa a decisão na Arena da Baixada, em Curitiba. Hoje vamos conhecer um bicampeão da Copa do Brasil. Você percebeu que o atleta teve uma jogada ensaiadinha aí logo de cara. O Igor Rabeiro foi tentar uma lá de atacante. E a torcida do Furacão, meus amigos, vai embalando esta arena. Desde as primeiras horas da noite. É uma missão considerada um milagre. O milagre de Curitiba é a frase mais usada na cidade. Bola em profundidade forte demais pro Christian. Vai saindo tranquilamente o Everson pra fazer a defesa. É uma noite especial. É a decisão da Copa do Brasil. É a Copa Milionária. Aí você está vendo o Vargas, que foi destaque no jogo do último domingo. Entrou no lugar do Diego Costa, que se machucou. E fez dois dos quatro gols. Aí bola em profundidade. Vai lá o Vargas. Vai chegando pra fazer o corte o Pedro Henrique. Aí o corte foi do Alan. Tentou a jogada pro Hulk. Vivendo o seu ano mágico. Mágico. Aliás, o Galo vivendo um ano pra lá de mágico. Campeão brasileiro 50 anos depois. Campeão estadual buscando a sua tríplice coroa. E a primeira falta do jogo. O Alan vem pra reclamar. O Daronco vai ser enquadrado pelos jogadores. E o Jair foi atingido dessa forma que você está vendo aí, ó. Já temos o primeiro empurra, empurra. E eu aproveito e dou uma boa noite pro Paulo César de Oliveira. Porque controlar os ânimos é uma das regras mais difíceis. Regra é uma força de inspeção, evidentemente. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Sem dúvida, essa é a missão do Daronco no jogo de hoje. O jogo que tem tudo pra ter um clima diferente do primeiro. O desenho de um jogo mais pegado, mais brigado. E o Daronco tem que estar atento. Até merecedora de cartão amarelo. Por se tratar do início do jogo, acho que o Daronco vai dar uma administrada, Luiz. O Daronco tá conversando mais do que o habitual. Kaiser Valar reclama, o Teranzi tira ele. O Keno dá assim, uma espécie de tira esse braço daqui. Aí o Mariano Valar tá maluco, o Keno. É isso. Falta já foi cobrada. Bola vai saindo, é lateral que favorece o Atlético Mineiro. Torcida do Galo também tá presente, olha. Espaço reservado. É lá que a bola vai no ataque agora. Mas daqui a pouquinho... Torcida do Abner tocando a bola em lateral que favorece o Atlético Mineiro lá pela direita. Vai lá o Mariano pra fazer a cobrança. Você vê o enorme bandeirão sendo desfraudado ali atrás do gol. Defendido pelo Santos. Zarate foi mais uma vez desarmado. 4 a 0 no último domingo. Zarate vive grande fase, grande momento. Olha a torcida do Atlético Mineiro aí. A impressionante massa do Galo. Ao lado do time em qualquer lugar do planeta. Bola vai saindo pela linha de funta. Marcado apenas o tiro de meta. Que favorece o Atlético Paranaense, o furacão. E quando a bola parar de rolar, Lucas Gutierrez e Paulo Nunes apresentam o Segue o Jogo Especial desta quarta-feira pra você. Santos com a braçadeira de capitão vai lá pra fazer a cobrança. Há pouco nós mostramos da imagem da chegada da taça. O Lúcio Gonzalez, o argentino, virou sem dúvida um grande ídolo da torcida do furacão. Capitão na conquista da Copa do Brasil de 19 em pleno Beira-Rio. Vencendo o Internacional em Porto Alegre e conquistando a Copa do Brasil. Ano que vem o Lúcio começa a trabalhar no Atlético Paranaense como auxiliar técnico nas categorias de base. Curtiu o Lúcio. Dizer que ama a Curitiba. Que tem uma paixão por essa cidade e por esse clube. E aí o Hulk. Vira o jogo lá na esquerda buscando o Arana, mas botou muita força o Hulk. Tá marcado o lateral que favorece o furacão. Grande torcida presente. Tá lotado o estádio. Provavelmente próximo de 40 mil pessoas a capacidade pra 44 mil aqui. A Arena da Baixada. O estádio Joaquim Américo, a casa do Atlético. Com seu teto retrato fechado. É chique, hein? Abner faz o passe longo lá. Boa bola tocada para o Kaiser. Arrumou pro Christian. Tentou a bola pra ponta direita. Vai o Marcinho fechando. Chega a Arana. Faz o corte. Toca de cabeça no meio de novo pra tentar botar em jogo o Eric. A bola ficou na direita com o Zarathio. Aí um toque de calcanhar do Hulk. Boa bola pro Jair. Espirra. Fica no Hulk. Hulk tenta jogar individual ali pela direita. Acaba sendo desarmado. Ele vai. Briga. Usa a força. E a bola cai no meio. Falta mais uma vez. Fica sentindo agora o Alan. Jogadores do Atlético pressionam. O Daronco vai lá. Dá uma checada no que tá acontecendo. Você tá vendo mais uma vez a arrancada. Como vem o Hulk. Vai. Na força. Ganha do Abner. E depois o Kaiser chegou atropelando ali. O Alan que ficou sentindo. Inclusive tá no chão até agora. Domingo passado foi da mesma forma. O jogo começou muito tenso. Aí o Guilherme Arana. Mais atrás buscando o Júnior. Alonso. De novo no Arana. Protegendo do lado esquerdo. Tocando pro Keno. Bola saiu. É lateral. Torcida do Atlético Paranaense tentando incentivar o time. Tentando contagiar o time. Mas é aquela história né Maestro Júnior. Mesmo com uma desvantagem enorme. Se quiser fazer resultado na marra no futebol. Não vai conseguir né Júnior. Ainda mais com um time cascudo. Como é do Atlético. Que tá jogando um excelente futebol. Luiz. É lógico que vai botar uma pressão o Atlético. Mas precisar fazer com inteligência né. Porque sabe que do outro lado tem um time extremamente perigoso. E o Zaratio tentou a bola pro Hulk. E o Hulk recebeu na frente o Hulk. Tentou ganhar. Vai saindo o Santos pra fazer a defesa. Hulk fica caído. Sentindo. Dá uma respirada. A torcida do Atlético enlouquece com a dividida do Santos com o Hulk. Vai jogando o Furacão. Zé Ivaldo. Novidade hoje. O Thiago Aleno tá suspenso. E o Nico Hernandes fica no banco. E a bola por dentro. Chegou ali o Alan. Darum que tá marcando a falta. Jogadores do Atlético reclamam. É muita reclamação. Olha. Jogadores reclamam porque o Hulk ficou caído. E eles talvez quisessem que o jogo fosse paralisado. Por conta do Hulk ter ficado caído. A gente tá vendo a dividida. A Hulk com o Santos. O lance é limpo entre eles. Mas a sensação que eu fiquei, Paulo César, é que os jogadores do Atlético ficaram indignados que o Darum que deveria ter parado o jogo. Como é que você interpretou essa situação, Paulo? Bom, primeiro em relação à disputa, Luiz. Uma disputa limpa. O Santos, ele chega primeiro, domina a bola. Quem busca o contato é o Hulk. Essa imagem é muito clara. E, de acordo com a regra, o árbitro solicita o atendimento quando o jogador tem uma lesão grave. Se a lesão não for grave, ele pode dar sequência no jogo e depois atender. O Darum que entendeu dessa forma. Claro que ele vai ter que ter muita atenção em virtude do placar do primeiro jogo, que foi muito grande, pra estabelecer o limite, Luiz. Daquilo que é necessário atendimento, daquilo que é cera. E ele, dentro do campo, tem que ter esse sentimento e ele tem experiência pra isso. Bom, o Dr. Lasmar foi lá fazer o atendimento, né? O time de massagistas hoje do Atlético não tem o histórico Belmiro, mas tem o Alexandre, tem o Luiz, tem o Fabrício. Hoje ele tá, Luiz. Hoje tá o Bel. Tá o Bel, tá o Bel. Tá aí, é, também? Tá aqui também. Aqui não foi pra esse atendimento, mas tá. E a gente viu, viu, Guto, que o Hulk, ele apontou pra uma contusão assim do lado esquerdo do peito, né? Botou a mão e fez um gesto de queda, talvez na queda. Tá preocupado com a costela ali, o Hulk. É porque ele cai com o braço aberto, né? Então o braço não amortece a queda. Ele vai com essa parte lateral aqui da barriga, do tórax, direto no gramado. Como ele é um tanque forte demais, não deve ser nada preocupante, mas dói. Aí o Ribeiro também tá com a gente, de volta aos estádios, grande Caio Ribeiro. E nos emocionou a todos e nos ajuda a entender um pouco mais a dinâmica e os desafios dessa vida, Caio. Obrigado por dividir tanta dor e ao mesmo tempo tanta energia e alegria com esse país inteiro, com todos aqueles que te acompanham. Agora é a vez do Renato Kaiser aí ficar sentindo, olha. Você tá vendo mais uma vez o lance, a chegada do Allan com o Kaiser. O jogo tá saindo, tá elétrico o jogo por aqui. Luiz. Oi. Ele tá colocando a mão no tornozelo esquerdo. Lembrando que ele sofreu uma entorce no tornozelo no jogo contra o São Paulo no dia 24 de novembro. Ficou 17 dias fora, voltou contra o Galo no primeiro jogo. E uma torção tirou o Nicão do jogo de hoje, né? Exatamente. Fora do jogo de hoje, também uma torção no tornozelo esquerdo. Tá aqui na arena na abaixada. E aí o Marcinho dominando. Sai jogando a bola na esquerda. Léo Cittadini tentou a jogada por dentro. Bora não chegou no Kaiser. Aí o Jair faz o corte. Sai jogando na esquerda com o Arana. Acho que o Zarate ficou sentindo, não é o Zarate não. Alguém ficou sentindo um probleminha ali, levou a mão na parte posterior da coxa. Vargas. Vargas, exatamente ele. Chileno que brilhou no último domingo fazendo dois dos quatro gols. Um jogo truncado nesse princípio. É climão de decisão, gente. O Brasil inteiro vai se ligando. Vai curtindo a Copa do Brasil. Nesse palco que tá belíssimo. Casa cheia. Vale o bi. Terence. Desarmado pelo Jair. Já voltou o Hulk. Tocando mais atrás com o Eduardo Vargas. Tentou fazer a jogada na direita pro Jair. Ele sempre se apresenta. Zé Ivaldo chegou tocando. Bota no vazio. Jair pressiona. Zé Ivaldo chutou contra o corpo do Jair. E a bola vai saindo. Em apenas tiro de meta que favorece o Atlético. Que tem pressa em sair jogando. Bora com o Marcinho. Marcinho tenta a bola longa pro Cittadini. Longa, longa demais. E o Everson deixa ela sair lá do outro lado. Em tiro de meta agora para o Atlético. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Games, música, show ou futebol. Não importa a sua curtição. Com Engove tem prorrogação. Engove e tome curtição. E amanhã também tem decisão, meus amigos. E vai ser no palco do The Voice Brasil. O show é ao vivo. E você de casa vota para colocar a sua voz favorita na semifinal. The Voice Brasil e amanhã. Depois de um lugar ao sol. De novo o jogo parado. Gente, é muita reclamação. O Alan tá caído de novo. Darunco tá tendo enorme dificuldade. O Everson saiu lá do gol e foi no círculo central. Luiz. Fala, maestro. Mais uma vez, quem está nessa confusão? O Kaiser. Porque ele tá procurando desestabilizar. Como já aconteceu em outros jogos contra o Flamengo na semifinal. E no primeiro jogo também. E os jogadores do Atlético Mineiro, naturalmente, estão evitando de entrar no confronto com ele. Entendeu? Precisa que o Darunco dê um basta. Que é para o jogo poder correr. Senão o jogo tá muito parado, muito picotado. Mais um atendimento nesse momento. O Alan sendo atendido pelo doutor Lasmar. Você viu o Igor Rabelo pedindo calma ali para o Pedro Henrique agora. E há pouco nós acompanhamos. Tá nervoso o Pedro Rocha com a camisa número 32. E a gente tá vendo a disputa, né? O Kaiser sobe. Ele tem um braço esquerdo levantado. Não tem movimento do cotovelaço, como a gente costuma dizer, né? Ou você interpretou diferente essa situação, Paulo César? Luiz, o Kaiser sobe com o braço muito aberto. E hoje a recomendação, quando o jogador atinge o adversário no rosto, na cabeça, ele tem que ser advertido. Tem uma pressão muito grande aí para a VAR, mas não é lance de VAR. Era uma decisão para o Darunco tomar em campo. Uma ação para cartão amarelo. Não é lance para vermelho direto. E concordo plenamente com vocês, com o Júnior. É exatamente isso. O Darunco tem que estabelecer o limite. E também entendo que os jogadores precisam colaborar para a gente ter o jogo andado. Vai sair de maca o Alan. Colocou a mão aí no queixo, como se tivesse tomado uma cotovelada ali, né? Como se o movimento tenha atingido o cotovelo dele. E agora o Darunco chamou os capitães. O Júnior Alonso e o Santos. É do tipo o seguinte, estou dando um ultimato. O jogo tem que andar. Vocês avisem os seus jogadores aí. A gente viu ali o Marcelo Van Gassi, que é o primeiro assistente. Ele estava pertinho do quarto hábito do Braulio. O Bruno Mosquilha, que é o quinto hábito, também foi ali. Os técnicos estão calmos nesse momento. E jogo parado é jogo para o Galo, né? Que está com 4 a 0 de vantagem. É exatamente isso, Luiz. Que precisa ter um pouco de inteligência. Senão o jogo ficar picotado só vai favorecer o Atlético, porque tem essa grande vantagem. Chegou bem o Pedro Henrique. Gente, nessa última paralisação, 2 minutos e 35. É muito tempo. No do Hulk, na paralisação da contusão do Hulk, quase 2 minutos. 1 minuto e 52. Vamos 5 de paralisação com essas duas. Com dois atendimentos, com 15 minutos de jogo, gente. É uma final. Vale ver essa bola rolar no gramado sintético da arena. Cittadini virando o jogo lá na esquerda para o Terence. Terence adianta. Pedro Rocha recebe pela ponta esquerda. Tentou a jogada por dentro. A bola é boa, Terence. Igor Rabelo não quis nem saber. Jogou a bola pela linha de fundo. É escanteio que favorece o Furacão. Aí você está vendo o Nicão assistindo ao jogo. Ele que pode ser negociado. Seria talvez a despedida. É um ídolo histórico desse Furacão. Lá vai Terence para fazer a cobrança de escanteio. Mais um jogador caído. Jair agora. Já se levantou o Jair. O Pedro Henrique vai lá. Vou para onde? Quer que eu vou para onde? E a cobrança de escanteio. Bola passa por todo mundo. Vai sobrar com o Marcinho. O Alan chega na marcação do Marcinho. Recomeçando com o Terence. Abner. Eric. Outra vez o Marcinho. Aí o Léo Cittadini. Vamos ver o que vai fazer a alterança. Chama o Marcinho do lado direito. Fica marcado. O Keno vem no auxílio. Tentou o cruzamento. Chegou bem o Alan para fazer o corte. A bola vai cair no Hulk. Dividida do Hulk. Foi empurrado. Falta sobre ele do Pedro Henrique. E o Hulk não gostou. Dedo em riste. Para o Pedro Henrique. Jogadores do Atlético. O capitão Júnior Alonso. E o Alan reclamando. Você está vendo o empurrão do Pedro Henrique no Hulk. É jogo truncado. É jogo nervoso. E o Hulk. Vem cá. Eu quero conversar contigo. Olha lá. Ainda bem que ficou legal. Está bravo o Hulk. Vai lá o Hulk. Dividir com o Pedro Henrique. É. Ficou calmo por enquanto. Não é gente? Você está sendo generoso. Pelo que a gente viu depois. Luiz. Terence bateu para o gol. Everson sem fim. Saiu o primeiro chute a gol. Vai sair jogando não, Everson. É noite de decisão. Fortes emoções. E a cidade viveu o clima o dia inteiro, né? Se do Atlético que veio e que foi recebido aqui pela Galotiba, né? Que é um consulado da torcida do Atlético. Fez festa o dia inteiro pelas ruas da cidade. Vai lá o Zarate. Chega bem no Zé Ivaldo. Faz o corte. Demonstra raça. A torcida do Furacão. Ficou indignada com a atuação do time no último domingo. Que é que a equipe apresente mais disposição hoje. Vai chegando lá Júnior Alonso. Ju já parou o jogo e marcou a falta que favorece o Atlético Paranaense. Um ano bem legal para o Furacão que conquistou a Copa Sul-Americana. O gol marcado pelo Unicão que a gente mostrou agora há pouquinho, né? No jogo contra o Bragantino. Luiz. Oi, Nádia. Hoje teve reunião do empresário do Unicão com o presidente Mário Celso Petralha. Foi considerada uma reunião positiva. Mas o Unicão interessa a outros clubes brasileiros. A definição do futuro da manhã ficou para o final dessa semana. Mas foi uma reunião considerada positiva, viu, Luiz? Vai jogando mais uma vez aí o Atlético. Bola lá atrás para o Everson. Pé esquerdo nela. Chegou o Vargas. Mais uma vez o Terence. Toca de cabeça do Júnior Alonso buscando o Hulk. Terence recupera. Bota o Cittadini para correr. Kaiser vai para a cara do gol. Ele traz para a esquerda que a boa fez o levantamento. A chance do primeiro. Gol! Do furacão! Sabe de quem? Pedro Rocha! É o nome da emoção! A bola meio que bateu primeiro nele. Nela que vem do Cittadini. Toca na coxa, no corpo. E ele vai e entra de bola e tudo. Para abrir o placar da decisão em Curitiba. Está substituindo o Unicão. Tem a responsabilidade de contagiar o time. Mais o primeiro. Daronco esperando aquela checagem do hábito de vídeo. Enquanto isso, a torcida do furacão enlouquece. Vamos ver o Daronco. Está marcando... Está marcando... Toque de mão. Toque de mão. Vamos ver de novo? Agora. Agora. Paulo César de Oliveira. Na pontinha dos dedos, Paulo César. É isso, Luiz. E a gente percebe o seguinte. Que ele está com a mão colada. A mão está colada no corpo, né? Numa posição natural. Mas como é ele mesmo que faz o gol, ele tem que ser punido por isso, Luiz. Mesmo sem intenção. Não teve intenção nenhuma. É um toque acidental. Mas ele mesmo faz o gol. E a regra não permite. O gol é bem anulado com a participação do VAR, Luiz. Luiz, um tênis foi atirado no gramado. O ato, nesse momento, está atirando. O cara jogou um. Só com o pé? Ficou só com o pé. Mas, meu Deus, está tão caro um par de tênis, né, rapaz? O cara jogou um tênis. Gente, o gol foi anulado, como explicou o Paulo César. O braço está ali colado no corpo. Na imagem, em super câmera lenta que a gente mostrou para você. Na nossa transmissão, não escapa nada do nosso time. E aí aconteceu a bola resfarou na ponta dos dedos do Pedro Rocha. O Luiz está marcando posse de bola para o Furacão. Luiz, mas a atitude já é outra, né? Se a torcida reclamava da postura apática do jogo de ida, onde o Furacão foi completamente dominado pelo Galo, hoje é um time mais aguerrido, é um time mais elétrico, que está dando uma satisfação para o seu torcedor e que está chegando com perigo, sempre usando os lados do campo. Essa é a jogada forte da equipe do Atlético Paranaense. Tem mais uma coisa, né, Caio? Se o Atlético Mineiro não colocar essa mesma disposição, essa mesma vontade, vai ficar em desvantagem. Jogo que segue. Ainda que foi normal, a dividida aí, o Daronco, a bola ficou no Arana. O Arana protege ali do lado esquerdo, recuando para o Júnior Alonso. Tenta fazer o levantamento, tocou de presente para o Marcinho, mas está marcando a falta sobre o Júnior Alonso. O jogo está muito truncado, o jogo está muito parado. Aí você está vendo o Keno fazendo gestos. Ele estava, na verdade, chamando a atenção do Hulk, tá, gente? Ele nem estava na direção do banco de reservas do Galo, não. E o Júnior Alonso já se levantou aí. Aí bola com o Mariano. Mariano tocando na direita, a bola é boa. Na velocidade, vai Zarathio, chega para fazer o corte e domina. O Pedro Henrique veio bem na cobertura. Aí ele toca no Terence, recebe aqui do lado esquerdo. Vai sair jogando, tenta botar velocidade, dá uma penteadinha na bola. Desviada, ela saiu. É lateral que favorece o furacão ali pela esquerda. Aí você vê o Zé Ivaldo, entrou como titular hoje. O Nico Hernandes está no banco e o Thiago Eliano está suspenso. Vai lá para fazer a cobrança o Abner. Aronco está marcando escanteio. Bola saiu, é escanteio que favorece o Atlético Paranaense. Passamos de 24 minutos do primeiro tempo. Vai lá o Terence para fazer a cobrança. É escanteio que favorece o furacão. A artilharia aérea está aí. Pedro Henrique se movimenta. Zé Ivaldo também vai para a área. Tome levantamento. Toque para o meio. Chegou atrapalhando tudo o Hulk. Ajudando na marcação. Bola fica na esquerda com o Terence. Canhotinha nela tenta fazer a inversão completamente. Corte foi do Igor Rabelo. Keno tocou no Vargas. Zaratio passa na direita. Contra-ataque monstro. Bola para o Zaratio. Keno pedindo cruzamento. Keno. Gol do Galão da Massa. O Ossabe de quem? Keno. Ano mágico dele. Gols nos jogos decisivos. Keno é o nome da emoção. Segundo dele na Copa do Brasil. Ambos nas finais. O primeiro contra-ataque encaixado do Furacão. Alucinante. E o placar está aberto. Um para o Atlético Mineiro. Zero para o Atlético Paranaense. Daron está esperando aquela checagem. Que acontece em todo gol. Caio Ribeiro. Primeira bola de contra-ataque. Um três contra dois. Um três contra três depois. Mas aí ninguém conseguiu segurar o ataque do Galo. O Galo tem um repertório ofensivo impressionante. Está voando o time do Cuca. Ele joga no campo de ataque. Quando propõe um jogo. Quando recua a linha de marcação. Ele sai em muita velocidade. No contra-ataque. E aí você não pode cometer erros. A defesa do Atlético Paranaense estava de mano. O Marcinho estava inteiro na jogada. Ele erra o cabeceio. E permite o três contra dois. Bola no fundo da rede. Marcinho faz o levantamento. Vai chegando lá para fazer o corte. O Mariano. Toque de cabeça do Mariano. A bola vai saindo em lateral. Aí você vê o experiente Mariano. Também chegou nesta temporada. Para reforçar esse time do Atlético. A experiência do Mariano. Na segunda temporada dele no Galo. Agora tocada na esquerda ali para o Abner. Abner dominando. Aí trabalhando por dentro. Tentou adiantar o Eric. Acabou perdendo. Foi desarmado. Zanat formiguinho. E agora falta sobre o Hulk. Está marcada. E a torcida do clube Atlético Mineiro. Agora faz a sua parte. Silencia a arena. A torcida do Atlético Paranaense. A do Galo. Faz a sua festa. Girando as camisas brancas. Você vê a expressão da torcida do Furacão. E do outro lado. Um barulho ensurdecedor da torcida do Atlético Mineiro. Diga, Guto. Até agora há pouco. O Keno estava abrindo os braços. Agradecendo aos céus. E um momento espetacular. São seis gols nos últimos nove jogos. E sempre gols decisivos. Né, Luiz? É impressionante, né? Essa reta de chegada do Keno. É incrível. É daquelas que ele jamais esquecerá. O Keno tem muitos títulos na vida. Grandes atuações. E a partir do jogo de Salvador, então. Não preciso nem dizer, né? Mas ele foi importantíssimo o ano inteiro. Salvador foi o jogo do título brasileiro. Que o Keno fez dois dos três gols. Na vitória de Ida, uma virada absolutamente única. Em cinco minutos pra cima do Bahia. E aí o Keno. Levou a bola em cima da linha. Botou na frente. Pedro Henrique. Vai fazer a proteção, a cobertura, tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui a emoção. 100% pôr vida no sol do verão. E Taipava 100% mal de tudo o que você sempre quis. Beba com sabedoria. Zé Ivaldo sai jogando para o Atlético Paranaense. Keno fez o gol do jogo até aqui. 1x0 pro Atlético Mineiro. E a bola tocada por dentro. Recebeu o Teranza. Arrumou pro Kaiser. Kaiser tenta fazer o giro. O corte do Jair. A bola espirrada. Ficou no Júnior Alonso. Toca no Alan. Está marcada a falta sobre o alo. O jogo está muito, muito disputado. São entradas fortes. E vai sair o cartão amarelo exatamente para o Renato Kaiser. Que anda possuído. Aliás, é uma característica do Kaiser. Mas ele tem exagerado mesmo. No início dos jogos, especialmente. Não é só nessas duas finais contra o Atlético. Domingo passado já foi assim também. Ele tem essa personalidade, né, Luiz? É um jogador que gosta de provocar. E como o Júnior disse já durante a transmissão. De tentar desestabilizar o adversário. E no próximo domingo, dentro do esporte espetacular. A grande final da Ladies Cup. Gente, esse é um torneio de fomento tão importante. Grandes jogos estão acontecendo. A gente não sabe ainda quais serão os times que estarão disputando a final, tá? Dentro do esporte espetacular que começa às 10 da manhã. Zanatio recupera. Tem o Hulk passando pela ponta direita. Tem o Vargas passando pela esquerda. Bola pro Hulk. Dominou o Hulk. Limpou. Levou. Cavadinho a pé direito. Passa raspando por um trizo. O cara, o escolhido, não faz um golaço na baixada. Luiz, se não tiver uma tensão muito grande com as jogadas de contra-ataque, com os espaços, vai ter problema realmente a defesa do Atlético. Porque os jogadores são habilidosos, tem uma grande técnica. E além disso, tem um comportamento muito grande com rapidez na hora dessa saída, com um posicionamento. A gente viu por ocasião no primeiro gol. Exatamente por quê? O Zarate poderia até ter chutado no gol, mas ele preferiu servir o companheiro, que foi o Keno do lado esquerdo, que estava completamente livre. Vai jogando mais uma vez o Atlético Paranaense. Passamos de 30 minutos de bola rolando. O Christian jogando por dentro. Aí chamando o Eric. Vem receber o Léo Cittadini. Na direita pro Marcinho. Keno chega na marcação. Faz bem o bloqueio. A bola vai saindo do lateral pro Atlético Paranaense. Marcinho pra fazer a cobrança. Aí ele já arremessa. Buscando o Terence. Toca ali atrás. Boa bola pro Eric. Ele chama o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo protege aqui pela esquerda. Você vê que o Hulk e o Vargas são os primeiros ali. Depois duas linhas de quatro. Formando o sistema paredão defensivo do Galo. Levantamento muito forte. Everson vai tranquilo pra fazer a defesa. O Darocas vai marcar uma falta no meio do caminho. Em cima do Igor Rabelo, que tá caído, inclusive. Tá com as mãos ali na altura da boca do estômago. O Kaiser vai lá. O Zarate afastou o Kaiser. E a gente tá vendo que foi Kaiser e Igor Rabelo. De novo, ó. O Igor ficou sentindo. Primeiro momento, ele tá de costas, né? E a gente não consegue perceber o movimento dos braços do Kaiser. Os movimentos estão encobertos. Estão encobertos, inclusive, pela imagem de trás do gol que nós mostramos há pouco pra você. Já vai se levantando aí, o Igor Rabelo. E o Hulk, recebeu. Foi pra cima da marcação. Tirou o Zé Ivaldo. E aí, com o pé que não é o bom, né? Quer dizer, se é que eu posso dizer que o pé do cara não é bom, né? Porque tudo é bom. Pé direito, pé esquerdo, cabeceio. E a torcedora? Tá brava com o Hulk, não? Jogaram líquido na direção do Hulk. Luiz, deu pra perceber. Agora o Daronco fazendo um gesto pro Renato Kaiser, mostrando pra ele, ó, cabeça, cabeça. Senão eu vou te expulsar. Pois é, o que nós estamos dizendo desde o começo, né, Guto? O Daronco teve um trabalhão danado. Parece que os ânimos estão um pouco mais serenados nessa altura aqui na decisão. Mais um minuto e vinte de paralisação agora pro atendimento ao Hegel Rabelo. Aí o Pedro Henrique sai jogando, botando lá na direita pro Marcinho. Marcinho domina. Vem o furacão de novo. Bola no meio. Recebeu o Terence. Devolve no Marcinho. Kaiser tá se movimentando, tá pedindo. Chegará Júnior Alonso. Que campeonato fez. Que contratação, aliás, do Júnior Alonso, né? Se firmou definitivamente nessa temporada. Jogador escolhido pelo Sampaoli. Hoje técnico lá do Olympique de Marsella. Time francês. Vai lá o Marcinho pra fazer a cobrança. Cittadini pedindo. Aí bola pra ele. Cittadini. De novo no Marcinho. Eric passou. Tentou um toque pro Cittadini. A Aranha chega. Chuta contra o corpo do Marcinho. A bola vai saindo em lateral que favorece o clube Atlético Mineiro. Passamos de 33 minutos de bola rolando. Primeiro tempo. Queno fez o gol do jogo. O Atlético ampliou ainda mais a sua super vantagem. E agora é tiro de meta. Cosmo segue o jogo. Análise e repercussão do título da Copa do Brasil. Retrospectiva do campeão e último. Leitura de comentários do ano. O pessoal de casa não aliviou não. Pior que o Paulo Luiz adora. Ele adora. Os caras não aliviam e ele responde. Dá um jeito de driblar, né? E a torcida do Atlético Mineiro aí presente. Com seus cartazes. Gente de vários cantos do Brasil. Mariano tentou a bola longa. Tentou a bola longa. Vai saindo bem o Santos. Vargas estava ligado. Fileno Eduardo Vargas. Comemorou os gols no domingo com a família. Lá no Minhorão foram imagens marcantes dessa grande decisão. Aí o Arena. Deu um tapa na frente. Arranca. Vai levando o Atlético Mineiro de novo. Tocou por dentro pro Vargas. Vargas arruma. Huck. Tabelinha. Vargas. Limpou. Clareou pro pé direito. Não deu pra chutar. Recomeça mais atrás. Agora buscando o Zarate. Zarate pro Mariano. Mariano pro Vargas. Outra vez do meio pro Zarate. Xireno pra Argentino. Aí o Alan. Mariano. Aí o Atlético parece entrando no prumo do seu jogo. Outra vez o Júnior Alonso. Aí Guilherme Arana. Chamando o Jair. Fez uma temporada também incrível o Jair. A torceira do Galo que tá aqui tá gritando olé. Bola com o Mariano. Alan. Mais uma vez o Jair. Lá gritou olé no fim do jogo lá em Belo Horizonte. E agora fica caído lá o Keno. Leva as mãos à canela esquerda. Tá bravo, Keno? Deu uma olhada ali pro Marcinho de reprovação. O Daron que foi lá controlou a situação. Você tá vendo de novo, ó. Ele domina. E aí virou uma canetinha. Mas a bola bateu no calcanhar do Marcinho e saiu no lateral. E o Alberto Valentim virou pro banco e disse. Sentimos demais o gol. Olha que profundidade pro Alan. Vai chegando aí o Zarate. O Zarate domina. Saiu com bola e tudo pela linha de lado. Lateral que favorece o Furacão. Estamos na última semana de Verdades Secretas. E o penúltimo capítulo tá demais. Porque a Carolina vai descobrir tudo sobre o caso do Alex com a Anja. Só vendo, gente. Verdades Secretas de amanhã. Começa logo depois do The Voice Brasil. O Hulk deu uma ajeitadinha ali na chuteira da perna do Pesqueiro. O Dato bem. Tudo beleza. Aí o Pedro Henrique. Passamos de 34, quase 35. Passamos de 35. Mola dominada com o Leo Cittadini. Passa errado. Zarate botou na frente. Vai apostar a corrida com o Zé Ivaldo. Melhor pro Zé Ivaldo. Zarate é levinho, rapidinho. Aí sai jogando o Zé Ivaldo. Fez um gol no Maracanã. Na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo na Semi. Tentou a bola pro Pedro Rocha. Não acertou o passe, não. Bola ficou no Mariano. Aí o Christian pressiona. A bola vai saindo do lateral. Que favorece o Atlético Mineiro. Até as unhas rubro-negras. Hulk foi desarmado. Recupera outra vez o Furacão. Aí o Abner. Pedro Rocha. Recebe ali pela ponta esquerda. Lindo corte do Pedro Rocha no Mariano. Chegou o Igor Rabelo na marcação. Mariano vai pro fundo. Pede o tiro de meta. O Darum, pelo jeito, marcou o escanteio. Porque o Igor Rabelo botou as mãos na cabeça. Aí você tá vendo a chegada do Mariano ali. Que corte. Escanteio já cobrado. Bola com o Terence. Aí tocando atrás pro Christian. Ajeitando pro Zé Ivaldo. Pé direito. Tentou um chute longo. E a bola saiu. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Natal, Casas Bahia. Recebe a bola agora. Se entenderam maravilhosamente. Que dupla de volantes, né? Sem dúvida, Luiz. Não somente porque o Alan tem mais um poder de marcação, né? O jogador que tem mais essa característica. Mas o Jair, ele conseguiu. Não somente preencher o espaço. Fazer uma boa marcação. Mas principalmente saída de bola, né? Que facilita demais a equipe pra tirar a bola da defesa e colocar ela já em posição ofensão. O Atlético não rifando a bola. Recomeçou tudo lá com o Everson. Aí o Arana. É muita qualidade, né, Luiz? O Atlético já tá muito à vontade. Já tá com o controle do jogo novamente. E chegando mais uma vez com o perigo. Rezarate tocando pro Hulk. Recebe ali na ponta direita o Hulk. O Jair tá passando. É pra ele. Vai pro fundo o Jair. Tome cruzamento. O Santos saiu pra fazer a defesa. Ô, Caio, a gente não tava frequentando os estádios, né? Você percebe diferenças? Porque eu, que não fui jogador de futebol profissional, percebo diferenças quando todo estádio acompanhando distribuição, a questão cognitiva de ocupação de espaços. É impressionante como o time é melhor ainda quando você vê de perto. É, você tem a noção espacial, né? Você percebe como é um time de muito repertório e muito bem distribuído. O trabalho do Hulk é fantástico. Não só na forma como ele escala o time, na condução, porque não é fácil ter um elenco de tanta qualidade. E alguém sempre vai estar de bico no banco de reservas. Como tem, assim, o controle absoluto do jogo. Quando joga atrás, sai com um contra-ataque em velocidade. Quando joga no campo ofensivo, tem muito volume, triangulação, envolve o adversário. É um timaço, né, Maestro? O tornozelo só, o tornozelo do Cássio não vai dar pra permitir que ele continue. Deve entrar o Mingote no lugar dele. Fala, Maestro. Não, é o que mais me chama atenção nessa aqui, porque a qualidade ofensiva, ela é impressionante, realmente. Tem um repertório muito grande. Mas o que mais me chama atenção, Luiz, é quando perde a bola. O time do Atlético é um time que tem um apetite muito grande em tentar recuperar essa bola, principalmente quando ele não tem a vantagem. Quando ele tem a vantagem, em muitos momentos, essa linha de marcação, ela começa a vir na intermediária, que é pra poder o adversário sair e ter o espaço pra poder contra-atacar. Imagem belíssima dessa final. É o choro do Kaiser. E o Igor Rabelo, tava saindo faísca entre os dois, foi lá. Olha o Hulk também, que legal. Faz parte da vida de jogador de futebol profissional, Kaiser. É duro sair numa final. É duro, Nádia. É duro, é muito difícil. Às vezes você espera por um momento como esse, uma vida inteira, né? E aí, machucado, tem que deixar o campo. E o aplauso da torcida, o reconhecimento, porque o Kaiser, às vezes ele é esquentado demais. Mas é de uma entrega, entrando o mingote mesmo. Um abraço do Valentim, também meio que nos retrata, né? Nos dimensiona o sentimento. O Valentim, que jogou no Atlético, foi lateral direito, sabe bem o que ele tá sentindo nesse momento ali. Diga, Nádia. Renato Kaiser, que fez de tudo pra estar nessas finais. Ele sofreu uma lesão no ligamento no jogo contra o São Paulo. Fez tratamento intensivo. Conseguiu jogar o primeiro jogo no Mineirão. E hoje, já no comecinho da partida, teve um encontrão. Voltou a sentir o tornozelo esquerdo. Pediu pra ser substituído. Entrou o mingote. E o Alberto foi, lateral direito. Começou praticamente no Atlético Paranaense. Encerrou a carreira por aqui. Bola em profundidade lá pro mingote. Vai chegando bem pra fazer o corte. O Igor Rabelo. Aliás, mingote é um sobrenome belíssimo, né? Vinícius Havários. Mas mingote, profissional, acho que só tem você, Vinícius Mingote. Pode adotar que é legal. Bola vai passando e vai o Zaratio. Tentou uma casquinha pro Hulk. Voltou no Zaratio. O Vargas tinha ficado impedido. E o Zaratio ficou com a bola aí e tá valendo. Tá no chão. O Zaratio falta nele. Você vê, né? Além de tudo, se o Vargas acerta o primeiro toque... Aliás, o Hulk, o Vargas tá impedido. Aí não acertou, a jogada continua. A condição ficou legal e arrumou uma falta. Olha só a imagem do Kaiser, gente. Triste demais, viu, Luiz? O artilheiro do time na temporada com 12 gols. Tá desolado aqui no banco. Aos prancos, hein? Aos prancos. Foi o compulsivo mesmo. Impressionante. Triste demais. Como eu disse, fez tudo pra estar nessa final, nesses dois jogos. Tratamento intensivo no CT do Cajun. Em casa, ficou fora 17 dias e sai no primeiro tempo. É isso, faz parte. É do uniforme do jogador de futebol profissional, do atleta profissional. Adora a contusão, né? E vem cobrança de falta, hein? Olha o Keno. Tá na intermediária. O Atlético vai inteiro lá pra cara do gol. Keno rolou. Bola curtinha. Na direita, Mariano. Vira completamente o jogo pro Arana. Tome cruzamento direto pras mãos do Santos, que saiu pra fazer a defesa. A Copa Milionária dará ao campeão 56 milhões de reais. Saindo o Atlético, além de, obviamente, além não, né? A questão esportiva é mais importante nessa altura aí da vida. Toque de cabeça pra dentro do Terence, direto pro Everson. Além das conquistas, vai embolsando cotas milionárias. 56 milhões de reais é o prêmio pro campeão, pra aqueles times que entraram já com a competição em curso, porque disputavam a Libertadores. Luiz, se o Galo confirmar o título, vai somar mais de 145 milhões de reais em prêmios nessa temporada. Impressionante. Eu lembro que o Atlético Paranense também entrou com a competição já em curso, na terceira fase, porque como a gente mandou oito pra Libertadores, ele foi o nono, né? Então ele ganhou essa vaga. Aí o Marcinho tentando fazer o cruzamento, porque senão ficaria um número ímparo. E aí o Atlético Paranense foi quem fechou na última rodada, no posicionamento de tabela. Ganhando duas fases da Copa do Brasil, entrando diretamente na terceira. Eu lembro que a Supercopa do Brasil, que é uma decisão de jogo única, olha o levantamento lá pra área, muito forte. Bola vai passando, vai o Marcinho, corre, corre, corre. Domina, evita a saída de bola pela linha de fundo, toma levantamento pro Mingote. Igor Cabelo tirou, bola vai cair na esquerda. Aí foi lá o Christian, tentou fazer o domínio. Tá só marcado o lateral. Zarate queria uma falta. Bola com o Pedro Rocha. Pedro Rocha fez o levantamento, desvio do Teran. Segura firme, Everson ainda se chocou contra a trave. Um desvio sutil ali no meio do caminho. Luiz, o Valentim falou que tinha sofrido o gol, o time, né? E realmente, depois que o Atlético colocou a vantagem, praticamente o Furacão não conseguiu criar nenhuma jogada ofensiva assim que levasse perigo ao goleiro do Atlético Mineiro. É, o Alberto repete o tempo inteiro aqui no banco. Sentimos o gol, sentimos o gol. E o Galo vai ficando com a posse de bola nessa altura. Trocando passes. O Júnior Alonso deu um chutão lá pra frente buscando o Keno. Recupera o Furacão. Eric tocando pro Marcinho. De novo no meio pro Eric. Aí o Pedro Henrique. Faz a jogada com o Marcinho do lado direito. Aí o Marcinho pedindo movimentação. Queremos apenas mais cinco minutos, né? Só as três paralisações que eu tive a contagem no cronômetro aqui. A gente teve sete. E mais uma vez o domínio do Teran. Bom, a tabelinha chegou. Zarathio. Ele tá em todas. É impressionante. Faz o corte e sai jogando com o Mariano. De todas as paralisações que a gente acompanhou, né? Paralisação por contusão, confusão de reclamação. Foram nove minutos e vinte. E vamos ter cinco de acréscimo. Passe errado. A bola vai saindo. Lateral que favorece o Atlético. Mas eu falava da Supercopa do Brasil. Que vai ser disputada dia vinte de fevereiro. Ainda sem o local definido. A gente tá vendo o cruzamento do Pedro Rocha. O desvio foi sutil do Terança. Beijinho na trave, é? O Everson deu uma olhadinha pra trave. Você tá aí, companheira. Amiga das boas horas, né? Sai jogando o Hulk. Tocando na ponta esquerda buscando o Keno. Keno domina. Hulk faz a infiltração. Keno tocou pra ele. A bola ficou na esquerda com o Arana. A Arana tem o Vargas pedindo. Cruzamento. O Pedro Henrique chega atirando. E só completando, como o Atlético tá conquistando também a Copa do Brasil, então o Atlético não vai jogar Atlético A contra Atlético B na Supercopa do Brasil. Quem disputará a Copa do Brasil é o vice-campeão brasileiro. No caso, o Flamengo. Então a gente teria na Supercopa do Brasil Atlético Mineiro e Flamengo se o Galo confirmar o título aqui da Copa do Brasil também, além do título brasileiro, que já foi pra estante. Flamengo que, por sinal, é o atual bicampeão da Supercopa do Brasil. Tá jogando o Atlético Paranaense. Passamos já de 46, vamos a 50. Eric. Pira o jogo lá na ponta esquerda pro Pedro Rocha. Aí domina o Pedro Rocha. Mariano veio na marcação. Christian passou pedindo. Ele tentou o cruzamento. A bola é perigosa, mas forte demais. Só tiro de meta que favorece o Atlético Mineiro. O último Globo Repórter da temporada é sobre solidariedade. Esse sentimento bem brasileiro. O programa vai mostrar como a economia solidária está mudando a vida de milhares de pessoas. É nessa sexta, depois de Um Lugar ao Sol. Passamos de 47 minutos do primeiro tempo. Já já tem show do intervalo pra você. Tem análise do Maestro Júnior, do Caio Ribeiro, dos lances deste primeiro tempo. E o Atlético vai vencendo por um a zero o gol do Keno. E o Atlético vem de novo. Bora tocar da na direita pro Vargas. Vargas tem o Keno pedindo. Tem mais atrás o Jair. Jair pro Keno. Keno dominou. Arana passou. Recebeu, bateu, Santos. Segura firme. É impressionante como o Atlético Mineiro tá chegando com facilidade, né? Tem espaço, Luiz. Tem jogadas já combinadas, entendeu? E tem os homens de trás. Você vê que não tem nenhum cruzamento quando essa bola chega perto da linha da grande área. O cruzamento pra dentro da área. Ela toda é pra trás, né? Porque os jogadores vêm de trás acompanhando as jogadas. Marcinho, tome cruzamento. O Igor Cabelo tirou. Torcida reclama de pênalti. Mingote na dividida. Vai sobrar. Ele vai de novo. E o Hulk vem lá atrás pra ajeitar a casa. Toca no Keno. Nas costas do Keno e fica com o Vargas. Vargas domina. Passa o Hulk na ponta esquerda. Aí o chileno. Eduardo Vargas tem o Hulk pedindo. Ele faz o passe buscando o Hulk. Aí o Hulk chega, protege. Bola não sai. Passou o Arana. Bola pra ele. Vai no fundo. Cruzamento. Vargas. Zarate o pedido. E quem vem pra chutar? Keno. Bateu e pegou na orelha. A bola vai à esquerda do gol do Santos. Tá bravo, Daron? A gente tá vendo o lance do Júnior Alonso, do Igor Rabelo. Jogadores reclamam. Cartão amarelo agora. Pela reclamação. O Atlético tá reclamando de uma cotovelada. Sim, a gente mostrou a sequência, Nádia. A bola passa. Olha aí, a sequência é essa. Primeiro o Júnior Alonso com o Léo Cittadini. Depois o Igor Rabelo com o Terence. Paulo César, como é que você interpretou esse movimento todo ali? Cruz, a ação do Alonso foi uma ação de proteção. Quando ele vira pra poder observar a trajetória da bola, o jogador do Atlético Paranaense tá indo ao encontro dele. Pra mim não houve pênalti. Boa decisão da arbitragem. O cartão foi pro Abner, né? A gente tava ali quando o PC começou a falar. Veio a imagem do Abner. Ele tomou o cartão amarelo ali no meio daquela confusão dos jogadores reclamando com o Anderson Daron. Vai terminar o primeiro tempo já já aqui na Arena da Baixada em Curitiba. No estádio Joaquim Américo, casa cheia. Noite de decisão pra você. Aí Marcinho. Tome cruzamento lá pro Mingote. Chegou o Jair. Tocou nela e escanteio. Escanteio para o Atlético Paranaense nesse finzinho de jogo. Acho que o Daron que tá acrescentando mais um. Mais um. E lá vem cobrança de escanteio. Marcinho faz o levantamento. Toque do Pedro Henrique. Jogo que segue. Tudo normal. Bola fica com o Zaratio. Zaratio dá um chutão lá pra frente. Não tem nenhum atacante do Galo nesse momento ali. A vez do Igor Rabelo. De novo no Zaratio. Aí protege o argentino. Menino de 21 anos. Tentou virar o jogo lá pro Vargas. A bola caiu no Jair. Linda bola do Jair pro Keno. Keno recebe na ponta esquerda. Vem o Atlético de novo com tudo. O Keno dominou o pé direito. Bateu. A bola vai desviada pela linha de fundo. E o Santos vai lá com o Vargas. O clima esquenta de novo. Diz aqui o Vargas na sequência. Ele chutou a bola na direção da torcida. Por isso os jogadores do Atlético Paranaense ficaram revoltados. O Daronco viu tudo. Tava ligado. A gente tá vendo a jogada que começa lá com o Zaratio. Ele e o Christian. Derrubou a placa lá o Zaratio. E depois o Keno. O que eu vou fazer? Vou cruzar ou não? Vou chutar mesmo. Santos defendeu. E agora? O Vargas dá um bico na bola. Cleo Cittadini, cartão amarelo. Vargas também. Vargas, cartão amarelo. Tá tendo dificuldade pra controlar a parada. O Anderson Daronco. É o único que pode desafiar o Hulk. A categoria de peso é a mesma. Vamos ver. O Daronco tá esperando alguma comunicação lá. Ele botou a mão no... Olha lá. No ouvido, né? Onde tá o microfone de comunicação. Acho que ele vai encerrar o primeiro tempo, o Daronco. Ele tinha marcado o escanteio, né? É, acho que é isso. Vamos ver. Mas, então, ele tá esperando. Ele pediu a bola, Caio. Porque se teve alguma irregularidade... Vai encerrar, tá vendo? Apica e fim de par. Porque aquela história... De repente teve alguma irregularidade e tal. E agora o Cittadini conversa com o Keno. O Igor Rabelo vai lá fazer ponderações. O jogo termina nesse clima quente. E aí o Igor Rabelo tá fazendo o gesto de que a torcida atirou objetos. Inclusive teve um funcionário do Atlético que passou ali pedindo calma pra torcida. Que fica atrás do gol defendido pelo Santos nesse primeiro tempo. Olha que imagem bacana do Valentim com o Hulk. Perfeito, Paulo César. Como você bem colocou, é passível de discutir a nossa... E aí o Atlético Paranaense... ...no Atlético Paranaense. Nádia Mauade, como é que foi a atmosfera nesse intervalo, Nádia? Olha, jogadores do Atlético Paranaense muito nervosos desceram pro vestiário. Conversei rapidinho com o técnico Alberto Valentim. Ele me disse que pediu mais tranquilidade. Um Atlético reclamando muito da arbitragem. E o Alberto Valentim pedindo mais intensidade já nesse comecinho de segundo tempo. Guto! Nádia, eu achei que os jogadores do Atlético tentaram acalmar principalmente o Vargas. Ele tava bem nervoso no finalzinho do primeiro tempo. Mas a conversa do Cuca foi bem no sentido de administrar essa vantagem com muita calma, Luiz. Guto! Vamos então pro segundo tempo aqui na Arena da Baixada em Curitiba. Tudo pronto. Daronco vai autorizar. A gente tem as modificações. A Nádia já vai confirmar pra gente. As modificações feitas no Clube Atlético Paranaense. Que tenta o milagre de Curitiba. Cada vez mais difícil. Tem que escalar o Clube é íngreme. Íngreme. Autoriza Anderson Daronco. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo em Curitiba. Gol de Keno. Um para o Atlético Mineiro. Zero para o Atlético Paranaense. Luiz. Saiu o Christian 88. Entrou o Jader com a 15. E saiu o Cittadini com a 18. Entrou o Fernando Canezinho com a 55. Portanto, o Jader com a 15. E o Canezinho com a 55. São as modificações feitas pelo técnico Alberto Valentim. O Jader que também é um atacante. É um menino. Ele faz segundo atacante. Às vezes faz a meia quando é preciso. E entrando o Fernando Canezinho. Já com muita experiência. Para compor o time na meiuca aí. Pedro Henrique. Sai jogando. Canezinho está ali perto dele. Tentou virar do lado esquerdo. Aí domina o Terence. Mais atrás. Tenta arrancada. O Camisa 26. O Eric. Chegou rasgando o Vargas. Acabou sofrendo a falta. Daronco não matou. Achou que a dividida foi normal. E agora está caído. Vai se levantar lá. O Jair deu a mão para o atacante do Atlético Paranaense. Ficou tudo bem. Igor Rabelo está lá comandando agora a defesa. Braço levantado. E o Zé Ivaldo tocando na esquerda. Aí o Abner. Tentou a bola no da Mariano para fazer o corte. Foi lá o Mingote ganhando. Tocando para o Canezinho. Pode bater para o gol. Everson! Aí a primeira participação do Fernando Canezinho. Boa defesa do Everson. Lá vai o Marcinho para fazer a cobrança do escanteio. O Atlético vai inteiro para a cara do gol. Bola vai passando! E sobrou na esquerda com o Terence. Terence domina. Pedro Henrique pedindo. O Zé Ivaldo também levantamento. O Bingote tocou de cabeça para trás. Pedro Henrique toca fraquinho. Everson fica com ela. A joga do Guilherme Arana. Aí o Alan. Eduardo Vargas. Jogadores do Atlético no fim do primeiro tempo saindo reclamando de uma... De uma possível cusparada do Vargas e algum jogador do Atlético. Pedro Henrique. O Pedro Henrique. Mas estava distante, viu? E a gente ficou acompanhando aqui as imagens durante o nosso intervalo, né? E ele realmente cuspiu, mas ele cuspiu para o chão. Deixar isso claro. E a bola tocada em profundidade. Vai chegando o Zarate. Domina. Levou a melhora. O Zarate tentou bater para o gol. Tocou e explodiu no corpo do Zé Ivaldo. E na sequência ele vai lá e faz a falta em cima do Abner. Como eu falava, olha, observe o Vargas agora ali. Olha o Vargas. Ele cospa para o chão. Está vendo nesse momento. Foi um empurra, empurra. E o Pedro Henrique saiu reclamando. Enfim. E a imagem que nós temos é essa. Dessa cusparada na direção do chão. O lateral cobrado do Marcinho. Devolução não foi legal, não. Jogadores do Atlético ficam indignados ali uns com os outros. Pedindo calma. E esse é o fundamento que o Atlético Paranaense mais errou aqui na partida. O passe. Se você não ganha, se você não acerta o passe, você não tem volume ofensivo. Você não ganha campo. E aí você depende do jogo aéreo, desse cruzamento na área. É muito pouco para um time que precisa buscar o resultado. E aí o Pedro Rocha vai arrancando na pera esquerda. Está no chão. Perde a falta. Anderson Daronco está marcando. É falta sobre ele. O Zarate chegou acompanhando. O Zarate é uma formiguinha, né? Fica ali, vai colado, acompanha, corre o tempo inteiro. E a falta sobre o Pedro Rocha. Luizinho, mas é uma formiguinha muito ativa, muito eficiente. Muito eficiente, maestro. Joga muito, né? E o Abner está aí para fazer a cobrança de falta. Você vê o Pedro Henrique está lá na direção da segunda trave. Mariano orientando ali os companheiros. Do alto está sua experiência. De 35 anos. Vai para a bola o Abner e toma levantamento. Segunda trave, Pedro Henrique subiu de cabeça para trás. Teranz não alcança. E agora vai pela linha de fundo. Está marcado apenas o tiro de meta que favorece o Atlético Mineiro. Você vê que no toque do Pedro Henrique, embora o Teranz ali estivesse, olha só o tanto de gente do Atlético ali cercando o Teranz. E o Ingot vai pressionar lá o Everson. Zarate tentou uma casquinha. Zé Ivaldo recupera para o Furacão. Saiu jogando no meio com o Canezinho e falta sobre ele. Falta em cima do Fernando Canezinho. Veio que trabalho, né, seu Daranco? No primeiro tempo, então, Abner. Rente a linha lateral. Dá um totózinho para o Pedro Rocha. Com um corte. E entregou para o Abner. Vai chegando o Allan na marcação. A bola vai, escorre pela linha de fundo. Está marcado o escanteio que favorece o Atlético Paranaense. Vai no detalhe o Allan para você. Torcida do Atlético tenta aumentar o volume. A gente ouviu o dia inteiro que a torcida queria dignidade do time. Nesse segundo jogo. Teranz para a bola. Faz o levantamento. A bola vai passando. Toque contra. O que é isso, Jair? E a cara que ele fez, o Jair? Ficou assustado, Jair. De novo, a cobrança de escanteio. O Pedro Henrique subiu para tocar de cabeça. Quem tocou por último foi o Eric. O Everson apenas acompanha. Tiro de meta que favorece o Atlético Mineiro. É, na verdade, o Jair não quis deixar a bola passar. Ele foi dar uma chaleirinha ali e deu isso. Olha lá onde vai a bola. E ele pagou geral ali com quem estava à frente dele. O que permitiu que essa bola passasse para o meio da área. E o Everson estava na jogada ali. Mesmo com a jogada assim, sem ter aquela ideia de atrasar. O Jair tocando no Zaratio. A bola vem muito quente para cima do Mariano. Não conseguiu dominar, não. Aí vai o Canezinho para fazer a cobrança. Pedro Rocha. Mariano. A bola espírita ficou no próprio Canezinho. Domina pela ponta esquerda. Aí se manda o Canezinho. O Terence está se aproximando ali. Ele acaba desarmado pelo Zaratio que toca no Mariano. Que serve ao Hulk. O Keno vem pressionando. Zé Ivaldo leva a melhor. Aí vira, vira mal. A bola sai. Lateral que favorece o Atlético Mineiro. Alberto Valentim. Alberto Valentim gosta da história que o Valentim tem aqui no Clube Atlético Paranaense. Aqui ele teve o melhor momento da sua carreira profissional como jogador. Está aí o Valentim. Situação dele, a permanência ou não vai ser discutida. Obviamente depois desse jogo tem contrato até o final do ano, né Luiz? Lembra do que o executivo de futebol do Furatão continua sendo o Paulo Altoori. Que já faz uma história bem bacana aqui, né? De vez em quando vai pra beira do campo, mas não é mais a vontade do Altoori, não. Ser técnico de campo. E o Paulo Altoori tem propostas pra deixar o Atlético Paranaense e ainda não sabe se fica no cargo. O Atlético Paranaense vem muito forte. 2023 deve ter a sua arena inaugurada. Já tem até uma programação estabelecida. Cada vez mais forte o Galo Clube Atlético Mineiro, bicampeão do Brasil. E bem pertinho do bicampeonato também da Copa do Brasil. E da sua tríplice coroa, meus amigos. O Atlético tá pertinho de conquistar uma tríplice coroa pra chamar de sua. O mercado da bola que vem agitando aí no noticiário, né? O Fluminense contratou o Felipe Melo. Eu não sei se já fechou definitivamente o William Bigode, mas tava muito próximo disso. E agora há pouco o Internacional anunciou a saída do Diego Aguirre. Que não é mais o técnico do Uruguai, Aguirre não é mais o técnico do Colorado. Marcinho. Aí Eric. Tenta botar pro Mingote. Dividida, a bola espiga. Fica na direita com o Jader. Acabou perdendo. O Juiz tá marcando um toque, mas com a falta. Falta que favorece o Atlético Mineiro. Aos 8 pra 9 minutos de bola rolando no segundo tempo. Ô Caio, num jogo assim decisivo, é uma decisão. Depois de uma temporada que foi sem dúvida desgastante, né? A temporada passada terminou esse ano, inclusive. Com as decisões do brasileiro, da Copa do Brasil. A concentração na hora que a bola tá rolando ali é a mesma. Mesmo que o corpo não responda direito. Depois de me responder essa curiosidade ali. Porque é impressionante como faz pra manter o foco, né Caio? É difícil. E acho que aí é uma vantagem que o Atlético Mineiro leva também nesse confronto, Luiz. Mas pelo elenco que tem, você roda mais pra lá. E o Atlético Paranense com o Pedro Rocha. Faz a jogada por dentro. Arrumou pro Canezinho. Everson! Mais uma pancada do Canezinho. Outra defesa do Everson. A gente vai falando, elogiando os jogadores do Atlético Mineiro. E o Everson tem que estar nessa lista também. Que temporada! Escanteio cobrado. Vai subindo o Zé Ivaldo. Quem tirou foi o Igor Rabelo. Bola botou no Jader. Dividida. Ele também vai pra lá. Chegou pra fazer o corte o Jair. E agora tome contra-ataque. Fou que domina. Vai pra jogada individual. Chegou o Canezinho. Entrou bem no jogo o Canezinho. E agora a falta do Jair sobre ele. E vai ter cartão amarelo pro Jair. Canezinho. O Canezinho que desarme ele fez, né? Fez o cálculo certinho ali. E bloqueou o Hulk. Quer completar, Caio? Era isso mesmo, né? Não, é. O Galo, a pressão que ele sofre na temporada é uma pressão do bem. É só por título, né? Conquistou o Brasileiro. Tem tudo pra conquistar a Copa do Brasil. Semifinalista de Copa Libertadores. O Atlético Paranaense, o saldo é positivo. Mas até o final ele brigava pra não cair no Brasileiro. E não tem a qualidade no elenco pra proporcionar. Peranço pro Mingote. Mingote dominou na área. Girou o pé esquerdo. Bateu bonito. Gol! Mas o Bandeirinha tá parando. Marcelo Vangassi levanta a bandeira e marca o impedimento. Ô, Paulo César! A parada no ombro, Paulinho! Exatamente, Luiz. É o ombro dele. Tem até o Igor Rabelo posicionado com o braço estendido. Mas os braços não contam pra fim de impedimento. O VAR, então, vai traçar a linha ali no ombro do Mingote. E na última parte do corpo, ali nas costas do Igor Rabelo. Mas por essa imagem que nós verificamos aqui da câmara de impedimento, o gol foi bem anulado. Mas vamos pra garantia, aguardar a decisão do VAR, Luiz. Mais um copo atirado no campo que o Tarunco pegou e foi levar lá pro delegado, pro quarto e quinto árbitros. E tá esperando agora a linha ser traçada. E aqui o narrador vive esse dilema, né? Como agora a gente tá aqui no estádio, a visão do Bandeirinha ficou clara aqui. Então eu parei no meio aqui o grid gol. E o Bandeirinha é o Marcelo Vangassi, né? Que de cada 20, 30 lances, o cara... Ele acerta 99%. Ele é impressionante, né? E aí o Alonco confirmando o impedimento no ombro. O hábito de vídeo que é comandado pelo Daniel Nobre Bins. E aí foi bom, foi rápido, né? A tecnologia... Passada das linhas lá, foi tudo feito bem rapidinho. A Arana Andromina, a bola vai saindo, o lateral que favorece o Atlético Paranaense aí, o Canezinho. Deu uma dinâmica ali pro meio de campo, né? Você vê que foi 1,23 do tempo de paralisação pra checagem, que é exatamente o tempo que... Na implantação, 1 minuto e 20 era o tempo pra ser considerado bom na utilização da tecnologia das linhas. Aí dominando o Abner pela esquerda. Aí trabalha no meio, chamando o Jader. Moleque de 18 anos entrando na final. Ele toca mais atrás no Eric. Eric toca do lado direito, Pedro Henrique dominou. Mingote pedindo o cruzamento. Vai muito alto. Futebol na Globo, aqui a emoção. O Itaú não para porque é feito com quem não para. Você. Itaú, feito com você. Vai jogando o Atlético, Jair tocando pro Alan. E o Danone que marcou a foto. Vai lá pra fazer a cobrança o Alan de falta para o Clube Atlético Mineiro. Aí está, olha, gente. A tecnologia da linha traçada ali, né? A linha vermelha. E é impressionante o Marcelo Van Gaas. Marcelo Van Gaas, o amigo do Messi. Ele, o Emerson de Cavalho. O Messi deu uma enquadrada nos dois no jogo de eliminatória lá em Buenos Aires uma vez. Mas eles seguraram a onda, viu? É. Sim, é famoso, mas quem apita é o trio. Vai jogando o Atlético Paranaense de novo. Bola com o Pedro Henrique. Chamando o Abner do lado esquerdo. Aí Pedro Rocha. Mariano vai na marcação do Pedro Rocha. Jader domina. Tentou adiantar. Desarmado pelo Jair. Lateral de novo lá na esquerda. Pedro Rocha na cobrança. Vamos passando de quase... Estamos chegando a quase 15 agora. Nátio. Nátio Fernandes vem aí. O Atlético ainda tem esse componente, né? Grandes jogadores no elenco como opção no banco de reservas. Aí bola com o Marcinho. Nátio começou a temporada como titular absoluto, inclusive, né? Bola com o Teranze. Ele vai dominando ali do lado direito. Aí o Uruguai, o Canhotinho habilidoso. Levou. Chega Jair na marcação. Faz o corte. Aí ele toca no Vargas. Vargas vai ter o Hulk passando pelo meio. Vai ter na esquerda o Queiro pedindo. Aí o Vargas. Eduardo Vargas tocou no Keno. Devolveu no Vargas. Pegou errado nela. Mas o gol ficou madurinho. Ele fez a opção errada, Luiz. A primeira jogada já no meio campo era pro Hulk que tinha conseguido se desmarcar do Pedro Henrique. E ele preferiu fazer a jogada pelo lado esquerdo. O Vargas que entrou domingo no lugar do Diego Costa, que sentiu um problema muscular, né? Uma distensão. Veio pra Curitiba. Inclusive separado da delegação, né? Um pouco depois. Mas não teve condições. Não reuniu condições de estar no jogo, não. Aí o Mariano. Ficou reclamando que a bola teria tocado por último no Pedro Rocha, né? Mas ele foi tentar dominar e não dominou, não. Pedro Rocha arremessando pro Abner. Abner mais atrás agora pro Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo trabalhando no meio. Recebe o Eric. Na direita, Pedro Henrique. Aí ele chama Marcinho. Marcinho trabalha. Atrás pra perna esquerda. Tome levantamento pro Mingotti. A bola passa por ele. O Everson vai lá. Mata no peito, Everson. Pra ficar com ela. E quando a bola parar de rolar, Lucas Gutierrez e Paulo Nunes. Eles entram em campo como segue o jogo de hoje. Tudo sobre o campeão da Copa do Brasil. O caminho pra conquista do título. É o segue o jogo. E ainda tem hoje o último. Leitura de comentários do ano. E eu tô sabendo que a galera de casa não aliviou. Marcinho tocando mais atrás. Pedro Henrique no Marcinho de novo. Vai lá pressionar o Keno. Marcinho dá aquela virada muito amiga. Zé Ivaldo tem que voltar lá atrás. Temos um jogo mais controlado do ponto de vista emocional no segundo tempo. Com o Atlético Paranaense trabalhando a bola, tentando jogar. Levantamento pro corte do Igor Rabelo. Aí vai o Zarate. Subiu o Abner. Mariano. O juiz disse que foi tudo normal. Bora, ficou com o Marcinho. Bateu de longe pro gol. Everson! A bola que gol. E o Everson deixou lá bater no peito dele. Você vai ver de novo. Olha que legal essa câmera. Aquele show de imagens das nossas transmissões pra você. Lá no alto atrás do gol. A bola ainda desviou no meio do caminho no Alan. E depois o kick da bola. E vem cobrança. Dias canteio. E tome levantamento. Pedro Henrique subiu. Uma casquinha. Zé Ivaldo na dividida. E o Alan aparece pra fazer o corte. Fernando Canezinho recomeça para o Atlético Paranaense. 17 minutos. A grande torcida do Atlético Mineiro na contagem regressiva. Com 5 a 0 no placar agregado. Uma campanha de uma temporada sensacional. O Atlético tá chegando a 75 jogos. Foram 51 vitórias na temporada. Olha o Vargas na velocidade. Vai chegando o Pedro Henrique com ele. Eduardo Vargas. A bola escorreu e saiu. Lateral marcado para o Atlético Paranaense. Kelvin. Vem aí o Kelvin. Que é lateral direito. E no galo o Vargas. Camisa 10. Vai sair pra entrada do argentino Nátio Fernandes. 26. Jogador de 31 anos. Nátio Fernandes vem aí. Esse grande jogador argentino. Fez uma história impressionante no River Plate. Com uma das grandes contratações do Atlético Mineiro. Foi titular durante grande parte da temporada, Luiz. Teve Covid, sentiu um pouco. Não conseguiu apresentar mesmo a condição física. Acabou perdendo o lugar no time. Mas é um jogador de muita confiança do Pucca. É, e entrou no lugar do Vargas. O Nátio Fernandes. O Nátio, né, Guto? Ele tem como característica do lastro físico. Que ele não... Segundo o que o Rio, a gente sempre falou, né? Que ele não conseguiu construir corretamente. Quando criança, no seu começo, como futebol profissional. Então ele tem um desgaste físico poderoso, né? Perfeito. E sentiu também a sequência de jogos aqui no Brasil, né? E olha o cruzamento do Pedro Rocha. O toque de cabeça. Saiu um lascadinho do Jader. E a bola vai pela linha de fundo. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Conexão não é estar online o tempo todo. Chevrolet Onix. O carro mais conectado para conectar você ao mundo real. Entrando Kelvin no clube atlético paranaense. E saindo Marcinho. Parte da torcida aplaudiu. Parte da torcida vaiou. Saiu Marcinho 5. Entrou Kelvin 13. Jogador revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense e lateral direito. Sai jogando mais uma vez o Atlético lá pela esquerda com o Abner. Aí o Pedro Rocha, marcado pelo Mariano. É o Atlético Paranaense. Tentando mostrar aquilo que ele representa no futebol brasileiro. A sua grandeza. Jogando bola. Botando a bola para correr. Está enfrentando um time que vive a sua temporada mágica. Olha o Kelvin. Vai para a linha de fundo. Tentou o cruzamento. Errou o geral. A temporada mais mágica da vida do clube atlético mineiro. Conquistando a sua tríplice coroa. Uma temporada que jamais será esquecida. Pela massa do galo. O título brasileiro 50 anos depois. E o bicampeonato da Copa do Brasil que vai chegando. Ela se desloca. Vem de vários pontos do Brasil. Para ocupar o espaço destinado a ela. Aqui em Curitiba. Keno. E a bola é para o Hulk. E a bola é para o Hulk. Hulk dominou com falta. Marcou o Anderson Daronco. Você ter um jogador como o Nátio Fernandes no banco. É um privilégio para qualquer treinador. Pela condição técnica dele. Porque ele mostrou logo quando chegou ao Brasil. Lógico que esses problemas todos no calendário do futebol brasileiro. Atrapalhou ainda mais que ele teve um problema na Covid. É um jogadorasso mesmo, Júnior. E vivem o seu auge. Os 31 anos ele sempre sonhou. De jogar fora da Argentina. E veio para conquistar títulos no futebol brasileiro. Aí o Jader para o Mingote. Tentou uma casquinha. Vai subindo para fazer o corte agora o Allan. Ele toca ali cabeça forte na direita. Zarathio. E tome contra-ataque. Toda hora está entrando contra-ataque. Toque de mão do Jader. Daronco estava ali pertinho e marcou. Deu aquela resvalada no braço do Jader. E agora o Jair quis cobrar rapidinho ali. Mas o jogador do atleta está muito próximo. O Peranço estava muito pertinho ali. Não valeu a cobrança. De novo. Guilherme Arana dominando aqui do lado esquerdo. Se movimenta o quino. Ele toca no quino. Aí Júnior Alonso. Allan. De novo fazendo um grande jogo o Allan. Igor Rabelo. Allan que vem sempre buscar ali entre os zagueiros. Normalmente é ele. Canhotinho. Quando voltou para o Brasil lá da Europa. Ele é um menino o Allan na verdade. 24 anos. Ele saiu direto do Internacional para jogar na Bélgica. Foi comprado pelo Lívia. Teve no Hertha. E aí ele veio emprestado para o Fluminense. E aí arrebentou no Fluminense. E foi contratado. Olha o Arana. Linda jogada do Arana. Tome cruzamento. Santos. O Arana que apareceu pouco no jogo de hoje. Quase que sai dos pés dele. O lance para o segundo gol. Bola lá para o Canezinho. Igor Rabelo. Saiu com o bole tudo lateral para o Furacão. Lá pela esquerda. Pedro Rocha. Canezinho se apresenta. Pedro Rocha vai levando. Mariano cortou. E ganhou na dividida do Canezinho. Joga com uma consistência o Mariano. Conhece a posição. Você vê que ele só dá o bote certo. Dificilmente. Ele dá o bote errado. Aí o Canezinho ficou bem na frente do Cuca. Aí o Cuca olhou para o lado. Acho que ele vai chamar mais alguém. Aí o Canezinho. É o mês mágico da vida do Canezinho. O ano é mágico para o Atlético. Mas que mês do Canezinho. Na sequência de gols decisivos. Savarino e Caleb, Luiz. E a bola em profundidade para o Zanatio. Zanatio dominou. Vai passando por dentro. O Nátio Fernandes. Recebe. Toca para o Allan. Pé esquerdo bateu. Que pancada. Santos toca nela. De pé em pé o Atlético chega. Uma pontinha dos dedos. Olha lá. Espetáculo de defesa. Linda imagem. Sensacional essa imagem para você. Jaderson. O Cuca. Calma, Cuca. Calma. Está tudo bem. Opa. Domina. Boa. É. Com a camiseta de Nossa Senhora. Já há muitos anos acompanhando o Alex Steele. Está em casa hoje, né? Curitibano. Grande, Cuca. Continua o atendimento. Eu lembro que o acesso total já tem mais um episódio inédito disponível. Pedro Rocha vai se levantando. Acesso total. A saga da volta e da conquista do título da Série B pelo Botafogo. E vai sair o Pedro Rocha. Sexta. Onze da noite no Sport TV. E às dez da manhã. No Globoplay. Sétimo episódio, tá? Nessa sexta. Dez da manhã no Globoplay mais canais. E às onze da noite no Sport TV. Não dá mais para o Pedro Rocha então? Não dá. Sentiu. Saiu o Pedro Rocha atacante com a 32. Para a entrada do Jaderson. Com a 19 também atacante do Atlético. E o Valentim optou em não encher mais. Viu todos os jogadores, pelo menos por enquanto, do banco, vieram sentar. O Galo também fazendo mudanças. Saiu o Zaratio. Entrou o Savarino. E o Keno está saindo para a entrada do garoto Caleb, de 21 anos. E vem Cobrança Dias, canteio para o Atlético Mineiro. Júnior Alonso se movimenta. E tome Cobrança fechadinha. Subiu para fazer o corte. Tirando lá atrás o Pedro Henrique. Agora vai ficar na esquerda com o Guilherme Arana. Olha que lançou o Arana. Ganhou a jogada do Jaderson. Botou na esquerda para o Hulk. Devolve. Trabalhando com o Caleb. Entrou também o Caleb. Mais um menino. Canhotinho, meia. Habilidoso. O Atlético Paranaense já completou as cinco modificações. Três todas. Botou atrás com o Everson. Vai sair jogando lá na direita. Nátio. Boa tabelinha. Recebe. Bota na frente o Nátio Fernandes. Tentou de biquinho para o Hulk. Chegou bem o Zé Ivaldo. Tentou sair jogando. Dá o Zé Ivaldo. Não acertou nada. Agora sai lateral que favorece o Atlético Mineiro. Aí você viu o Guilherme Arana. 27 minutos. Arana. Arana. O Jaderson tinha acabado de entrar. Olha lá. Toma que é de graça. Joga em mim. Você viu ali o Arana? Além de tudo ainda tem a autoestima, a confiança. Tudo lá no alto. Está vivendo o ano perfeito. Foi pai. Campeão olímpico. E ganhando tudo com o galo. E aí o Caleb protege o moleque. Jair dá aquela virada lá na ponta direita. Agora buscando o Mariano. Mariano tem o Nátio Fernandes pertinho dele. Tem o Savarino se apresentando. Ele toca no Savarino. Jair. Hulk. De novo no Savarino. Aí Mariano. Ele recua. De novo. Savarino. Protege. Tenta a tabela no Hulk. Ele pega na bola a torcida do Furacão Vaia. É uma grande estrela da temporada no Brasil. É o escolhido. Mais uma vez o Mariano desarmado pelo Abner. Lateral que favorece o Atlético. Mais uma vez o Mariano. Hulk. Marcado. Protege. Vai ficando com a bola. Igor Cabelo. Você vê que o Alain vem cá atrás. Para abrir o jogo. Dá aquela clareada. Vamos clarear mais um pouco então. Vai Everson. 28 minutos do segundo tempo. Belo Horizonte que fez uma das festas mais espetaculares de um título brasileiro. Depois do jogo contra o Bahia. Em vários pontos da cidade uma multidão tomou as ruas. E a torcida do Galo teve um tempinho para se recuperar e preparar de hoje. Está chegando a hora. Faltam 16 minutos para o B da Copa do Brasil. Saiu jogando o Everson. Não foi legal não. Deu ruim. Rabiner dominou. Tentou o levantamento. O corte foi do Arana. Canezin. Chegou o Nátio. Aí o Ala dá um chutão de pé direito buscando o Hulk. Nos últimos jogos o Hulk. Ele teve sempre uma chance nessa jogada. Ele dominou. Domingos. Ele levou seis. E acabou tocando para o cobertura uma cavadinha sobre o gol. Quanto o Bragantino ele fez, por exemplo. Pedro Henrique. Está batendo aí, Pedro? Pedro Henrique. Mingote dominou. A bola ficou. Jaderson. Guilherme Arana. Domina. Marcado por dois. Saiu jogando com o Nátio Fernandes. Savarino passa na ponta direita. A bola é para ele. Savarino. Tentou no meio. Linda bola para o Hulk. Por cobertura. Que golaço! Gol do Atlético Mineiro! O escolhido dá presente. Sabe de quem? Um golaço! Do craque do ano. Do artilheiro da Copa do Brasil. Daquele que é escolhido para viver a sua temporada mágica. E nos presentear com atuações de gala. E com um gol espetacular na arena em Curitiba. Hulk. O que dizer? Hulk! 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 Hulk canta a torcida do Atlético. Caio Júnior. O cara estava esperando a chance dele. É, o Atlético estava esperando, né, Luiz? Exatamente o contra-ataque. O gol do Hulk, a gente viu alguns gols dele, dessa camadinha. Mas o passe do Zarate foi qualquer coisa. O que chama a atenção é que muitas equipes vêm jogar do Savarido. Muitas pessoas vêm, é... Muitos jogadores, né, times vêm jogar aqui e dizem, ah, porque o gramado é isso, o gramado é aquilo. A gente vê que o Atlético não tem, o Mineiro não tem nenhum problema com o gramado. Muito pelo contrário. E a gente veio aqui e fez o seu jogo. Aquele jogo que a gente admirou durante praticamente todo o ano. Foram 12 finalizações do Atlético Paranaense, 9 do Atlético Mineiro no jogo. Vejo o levantamento lá na direita para o Kelvin. Corte do Arama. Hulk. Totozinho de cabeça buscando o Alan. De novo o Hulk. Olha onde está o Hulk. Olha onde está o Hulk. É impressionante, gente. É uma temporada mágica. E olha, eu me atrevo a dizer aqui, viu, Caio? De um jogador que talvez nós mesmos, nós brasileiros, talvez a gente tenha subestimado o potencial desse cara. Preciso do Atlético Paranaense agora dar um show aqui, tá? Deixar isso muito claro, porque o ano do Furacão é um ano para ser aplaudido de pé. São pouquíssimos times que conquistam títulos relevantes numa temporada e o Furacão conquistou o dele. Ele tem o seu bi para chamar de seu. Foi a Copa Sul-Americana. Mas o Caio vai falar já desse Hulk. Escolhido mesmo. Olha o Canezinho. Passou o Abner. Bora para o Abner. Tobe o cruzamento. Ah, Everson. Mas que é isso? O Everson, talvez ele tenha pressentido que o Jader não fosse tocar. Savarino vai levando ali na esquerda. Sai com o bole e tudo. Lateral para o Furacão. Grande temporada, Everson. Mas o lance foi isso aí, ó. E ele chegou a resbalar com a sola dos pés. Se ele toca, aí vai entrar. Não é porque o Everson falou, eu vou aqui, ó. Eu vou. Não vai passar. A bola vai passar. E passou mesmo. Mas o Hulk é impressionante o que nós estamos vendo aos 35 anos esse rapaz fazer, Caio Ribeiro. Joga muito. É forte. É matador. Perdeu duas cavadinhas nesses dois jogos da final porque a bola caiu no pé direito. Na hora que cai no pé esquerdo, é caixa. E eu fico muito feliz porque o Hulk era um craque sem bandeira. Era um jogador que ainda estava marcado pelo 7x1, que não tinha identificação com o futebol brasileiro. hoje ele é o Hulk do Galo. O melhor jogador da temporada e ídolo dessa torcida. Para representar o seu comentário, Caio Ribeiro, o abraço do Cuca e depois do Cristiano, que é o preparador físico, responsável pela preparação física. Impressionante. São abraços, assim, mais do que qualquer coisa de agradecimento, né? E a torcida do Atlético Paranaense dá esse espetáculo que você está ouvindo em casa, gente. Que noite! Que noite! Levantamento, toque de cabeça, bola mais sobre o gol do Janderson. O Adner, perdão, é tiro direto. Olha o que faz a torcida do Furacão. É isso. O esporte nos traz essa mensagem. Essa é uma mensagem que é decisiva para as nossas vidas. Então, desfrute da sua paixão e faça dela o momento de encontro, o momento de empatia, o momento, às vezes, de reflexão, quando ele é dolorido. Mas, acima de tudo, essa é a proposta do jogo. Contemple, divirta-se, se emocione, desfrute! Mais um copo. Mas não precisa jogar copo no canto. Luiz, só confirmando, o Hulk saiu para a entrada do Sacha e o Jair saiu para a entrada do Tietchê, o Atlético também fez cinco mudanças. Hulk já comemorando no banco de reservas com o Guga. O Atlético muito perto do Tietchê. Muito próximo do título. É impressionante. A superioridade é indiscutível. Você jogar uma final de Copa do Brasil com quem vende um título de Copa Sul-Americana, né, Maestro? E fazer 4 a 0 no jogo. E de visitante, está fazendo 2 a 0, 6 a 0 no placar somado. É realmente um fecho de ouro do ano mágico do Clube Atlético Mineiro. Sem dúvida, Luiz. Com duas grandes atuações, né? Eu acho que, naturalmente, o ano do Atlético foi um ano mágico, de verdade, né? Eu acho que não somente pelo resultado, né? Pelo aquilo que a gente ficou. E olha o Atlético Paranaense chegando. Na esquerda, o drible. O Jarder tentou o chute. Foi travado. Vai marcar impedimento? Marcou. Marcado o impedimento. Completa, Maestro. E daquilo que apresentou, né? Como futebol, né? O prazer que você tem de sentar na frente da televisão e ir no estádio. Você viu que os últimos jogos do Atlético dentro de casa estavam praticamente com todos os ingressos vendidos. Por quê? Porque o torcedor foi ver uma equipe realmente que brindou durante praticamente todo o ano com um grande futebol. E mais uma vez, Luiz, que legal essa festa da torcida e o reconhecimento das arquibancadas. Não é fácil você tomar quatro no primeiro jogo e vir jogar contra o Atlético pelo momento que atravessa, pela bola que está jogando, sem a liderança do Thiago Heleno e sem o melhor jogador de linha que é o Nicão, o herói da Sul-Americana. O time foi valente. Tecnicamente, existe uma grande diferença. Mas foi valente. Brigou. E vai se mandando o Arana no fundo. Tome cruzamento. O Santos saiu com uma mão só. Buscou e completou a defesa. Que goleiro é o Santos, né? Sai jogando o Atlético Paranaense. Jogando com a dignidade, a altivez que a sua camisa merece. A história que ela foi construindo ao longo dos anos para se inserir com o apoio dessa apaixonada torcida. Entre aqueles que conquistam no futebol brasileiro, o estádio com o teto retrátil. Sua casa lá atrás quando o Joaquim Américo estava abandonadinho. Aí foi feita a primeira reforma antes da segunda que virou a Arena da Baixada, né? E olha a bola do Tietchia para o Sacha. Chegou o Zé Ivaldo, toca nela. Escanteio para o Atlético Mineiro. Sacha que também teve momentos importantes. Entrou nessa Copa do Brasil mesmo. Fazendo gols importantes. E a tossida do Furacão segue dando seu espetáculo. o Galo só esperando o apito final. Vai dar o Nátio Fernandes para fazer a cobrança do esquenteio. Você vê o Igor Rabelo marcado pelo Canezinho. Igor Rabelo está lá na primeira trave. Se movimenta o Júnior Alonso. O corte foi do Eric. Rasga, tira de lá. Sobe o Alan. Toca de cabeça. A bola ficou no meio. Terminou o Jabe. Tentou sair jogando. Kaleb roubou para o Galo. Tocou no Sacha. Sacha domina. Serve para o Nátio Fernandes na direita. Savarino está se movimentando. Cinco modificações. E todos os jogadores, eu diria, já consagrados. Mesmo os mais jovens, como o caso do Savarino. Chegou o tempo mais jovem, assim, no futebol brasileiro. Chegou ano passado e tal. Já foi titular, fez gols importantes e decisivos também. Parando lá atrás. Aí ele toca no Alan. Aí o Everson vai sair jogando o Atlético. 50 anos depois, campeão brasileiro. Depois do título, que parou o Belo Horizonte para conquistar a Copa do Brasil. Bicampeonato e fechar a tríplice coroa na temporada. E a bola para o Nátio. Chegou para fazer o corte. Saiu jogando o Eric. Tocando a bola por dentro. Vai fazer a jogada na direita agora. Bola tocada por camisa 19 que recebe ali, que é o Jaderson. Tentou o cruzamento. Olha o Mingote. Everson. Futebol na Globo. Aqui a emoção. E o plano dá. Para apagar. É só esperar. Que extrato. Mude para vivo o Kip e tenha ultra velocidade e estabilidade. em Atlético Mineiro de novo. Sacha tocando para o Tietê de longe. A bola subiu e saiu. Luiz. Oi, Nádia. Você falava da festa aqui na Arena da Baixada. 34 mil e 50 torcedores hoje aqui na Arena. Alguns que destoaram como a pedrada no ônibus do Atlético na chegada. Alguns que atiraram o copo no chão. Sapaco no primeiro tempo. Mas, de um modo geral, a maioria é isso que você está ouvindo em casa e quando o jogo permite, também assistindo em casa. Kelvin tentou o cruzamento. A Arena não foi o toque. Everson! Ficou meio assim. Será que está valendo? Será que não está valendo? E o Jaderson foi lá. Não tenho nada com isso. Vou tentar fazer o gol aqui. Escanteio já cobrado. Pedro Henrique. Aí, Zé Ivaldo. 40 minutos a contagem regressiva. A massa do galo. Olha o Terence. Só esperando o apito final. Para mais uma vez soltar o grito de bicampeão. Abner domina para a esquerda. Tome cruzamento. Everson vai segurar mais uma. Lembrando mais uma vez com a conquista do Atlético também da Copa do Brasil. A Supercopa do Brasil que será disputada dia 20 de fevereiro. Terá o Flamengo como adversário porque é o vice-campeão brasileiro. Abner cruzamento e o goradeiro não cortou. Jaderson! Goool! Do furacão! Sabe de quem? Jaderson! É o nome da emoção! O Everson saiu jogando. O furacão recuperou a posse de bola. O Abner vai fazer o cruzamento. O Jaderson está em condição. A bola que conta. O Rabelo não cortou. E ele toca de cabeça para o fundo da rede. diminuindo aos 42. Jaderson. Segundo dele com a camisa do furacão. Primeiro na Copa do Brasil. Dois para o Dalo. Um para o furacão. E olha o lance do Atlético chegando. Bola tocada para o Savarino. Está parado o jogo. Savarino está dizendo que não. O jogo está parado. O Rafael da Silva Alves. Vamos ver. Estava em cima do lance. É outro assistente. Para lá. De competente. De qualquer forma, o Daronco está pedindo para esperar um pouquinho. Alguma dúvida, Paulo César de Oliveira? Nenhuma dúvida, Luiz. No momento do passe, o Savarino estava um pouquinho à frente e o gol foi bem anulado. Luiz, é que não deu nem tempo de a gente falar do gol do Atlético, mas veio premiar, né? Exatamente. A campanha, né? Para que a torcida possa sair pelo menos, né? Com um golzinho, vibrar um pouco com o UOL, né? Que saiu agora, mesmo perdendo, mesmo não chegando ao objetivo. E jogando, né, Júlio? O jogo baixou o nível de briga, digamos assim. Ficou mais gostoso, inclusive, né? Não é fácil, não. É um Atlético vivendo o seu ano mágico, o ano da história do Clube Atlético Mineiro. Aliás, o Abner recebe aqui pela esquerda, vai chegando, tocou por dentro, uma bola para o Eric, travado na hora certinha, escanteio. E a torcida do Furacão não para de incentivar, eu ia dizer, o Atlético Mineiro ainda caiu para o Palmeiras, que foi o campeão da Libertadores, sem perder jogos. Caiu na Semi Invicto. Que temporada do Atlético. Lá vem cobrança Dias Canteio. Vem bola para a área. Olha o Pedro na primeira trave, sumiu o Mariano para fazer o corte, tirando dali. Bola voltou no Abner. Savarino pressiona. Savarino deu um toque por dentro. Bola ficou no Canezinho. Canezinho ajeitando para o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo toca do lado esquerdo. Vai tentar jogar, vai arrancar do lado esquerdo. O Jader, botou na frente. Daronco diz, não, 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 não. Tiro de meta apenas. 44. Daqui a pouco o Daronco vai indicar o tempo de acréscima. E o lance do Jader com o Mariano. Maestro Júnior, a torcida do Galo faz a festa e desfruta do seu ano mágico. É um ano indiscutível e o Atlético conquista a Copa do Brasil também de uma forma absolutamente impecável, Júnior. Luiz, eu acho que o comportamento e a performance dentro do campo fez exatamente que o Atlético chegasse primeiro a ganhar o Campeonato Brasileiro, que era meio que uma obsessão depois de 50 anos. E a Copa do Brasil eu acho que foi uma consequência exatamente desse grande trabalho do Cuca, né, a chegada de alguns jogadores que eu acho que acertou principalmente a sua parte defensiva. o Júnior Alonso realmente fez uma campanha excepcional. Não podemos esquecer também que o Igor Rabelo que entrou, né, nessas últimas partidas agora da final da Copa do Brasil mostrou realmente personalidade. o Júnior Alonso o Júnior Alonso o Júnior Alonso por um lado ali que é o Júnior Alonso do Júnior Alonso com o Júnior Alonso Faltando um pontinho matematicamente Essa torcida aí também Comemorou o título da Copa Sul-Americana E vai dando o seu recado aqui Nesse jogo que fecha a temporada E o Atlético Paranaense Vem de novo, bola na esquerda com o Terence Chegou o Igor Rabelo Fez o bloqueio, ficou sentindo o Igor Rabelo E o Darunco vai parar o jogo, o Igor ficou sentindo ali Darunco parou o jogo, acho que ele marcou Inclusive a falta, a gente tá vendo que o Terence Vai dar um pisão no pé do Igor Rabelo Que imediatamente acusou o golpe ali Caio Ribeiro Clube Atlético Mineiro Campeão de tudo E uma eliminação na Libertadores Pro campeão e sem perder Invicto Caio na Libertadores o dano Um ano mágico, um timaço Um elenco que te possibilita jogar De acordo com a necessidade Com aquilo que a competição te pede E o adversário te exige Tem alguns jogadores que não aparecem muito Para a torcida, mas são fundamentais nesse esquema O Alan na parte defensiva e com qualidade de saída de bola E o Zaratio que é um jogador incansável Que tá em todos os lados do campo Tem um grande comandante como o Cuca Que vem se jogando bonito É prazeroso, é gostoso ver o Galo jogar E tem um craque lá na frente O ano do Hulk é um ano Extraordinário pra coroar uma grande carreira Mas posso acrescentar Dois jogadores Principalmente o Diego Costa, né Caio? Que a gente via Mas a gente não tinha percepção Que jogador é o Diego Costa E o que ele contribuiu Pra essas duas campanhas Excepcional E além do Natan Silva, né? Que tava Que não pode jogar a Copa do Brasil Que não pode porque Já tinha jogado pelo Atlético Goianiense, né? E foi um jogador também Fundamental nessas duas campanhas Na parte defensiva Torcedor do Galo em todo o Brasil Pode preparar a festa Tá chegando a hora A hora de mais uma explosão O coroamento do seu ano mágico O coroamento de um 2021 Que entra pra história Do clube Atlético Mineiro Estamos por conta do Anderson Daronco Ele olha pro meio do campo E apita E o Galo O Galo ganhou O Galo É bi Campeão Da Copa do Brasil Ano mágico do clube Atlético Mineiro Agora Campeão da Copa do Brasil De 2021 Campeão mineiro Campeão brasileiro Campeão da Copa do Brasil Tríplice coroa Para um dos mais importantes clubes de futebol do planeta Parabéns ao clube Atlético Mineiro Ano mágico Para sempre Para sempre 2021 Na memória No coração Na retina Da massa do clube Atlético Mineiro O abraço do Cuca com o Valentim O Valentim que é mineiro E o Cuca que é paranaense E os dois trabalharam juntos no Palmeiras Torcida do Galo Comemore É mais um dia De botar pra fora essa emoção De viver esse momento Eles vão agora lá pra torcida Que tá atrás do gol à esquerda Da nossa torcida Mas que imagem linda Pra simbolizar o ano O ano mágico Do clube Atlético Mineiro Tríplice coroa Campeão mineiro Bicampeão do Brasil Bicampeão da Copa do Brasil Dia de título É dia de curtir o hino do time campeão E o galo O galo ganhou 4 a 0 domingo 2 a 1 hoje Indiscutível Duas vitórias Maiúsculas Do clube Atlético Mineiro Na grande final Da 33ª Copa do Brasil Olha o Diego Costa aí Jogadores de nível internacional O Vargas tem 40 gols Pela seleção chilena Olha o Aranda Que ano Campeão olímpico Gente É uma catarse Da torcida do Atlético Paranaense Que deixa a festa mais bonita E o Hulk O que dizer do Hulk Ah, seu Gilvan Seu Gilvan Acho que tá aqui em Curitiba Olha o Cristiano Mais uma vez ali Abraçando os jogadores O Cristiano é elétrico Como foi esse ano Mágico Do clube Atlético Mineiro E olha O Atlético Mineiro Comemora O B da Copa do Brasil Do outro lado A torcida do Atlético Paranaense Parece que É Reconhece o ano E os jogadores vão lá agradecer Gente Jogo limpo É tudo que a gente busca na vida Aí Renato Kayser que saiu machucado Também foi lá agradecer A torcida do Furacão Diego Costa e Hulk Duas contratações Enormes Feitas pelo clube Atlético Mineiro Dois atacantes de nível internacional Com uma história belíssima Jogando fora do Brasil E o Cuca foi responsável De conseguir colocar Porque muita gente achava Que eles não poderiam jogar juntos E o Cuca com a sua competência O Cuca foi encaixando E foram Dois jogadores fundamentais Nessas conquistas Os dois lados De uma disputa Que fecha A nossa temporada Mais uma vez aí O Cristiano O Cristiano está empolgado Agradecendo aos seus jogadores Aliás Parabéns o Cristiano Porque esse time corre Tem que aplaudir E o que conquista O Cristiano também Porque por onde passa O Cristiano Belisca o título O Brasil inteiro Acompanhando com a gente Esses momentos Que marcam O fim da temporada O bi da Copa do Brasil Do galo Do clube Atlético Mineiro O agradecimento Da torcida Do Atlético Paranaense Pela temporada do time Pelo título Da Copa Sul-Americana E o nosso carinho é você Torcedor de todo o Brasil Que está sempre ao nosso lado Acompanhando o futebol brasileiro Acompanhando a nossa gente As grandes torcidas E o sorriso está aí Estampado No rosto da torcida Do galo mineiro Cuca segue Cumprimentando Todo mundo Aí o Hever Que normalmente faz Uma trinca De capitães Com o Bel Que é o massagista Bicampeão brasileiro O Hever Era o grande capitão Da Libertadores Luiz Jogador histórico Diga aí Guto Rabelo Está aqui o craque Da temporada Repetindo o que o Gabigol Fez em 2018 Pelo Santos Artilheiro do Brasileirão Artilheiro da Copa do Brasil Ano mágico Para você Muito feliz Muito feliz O Gabigol é um grande jogador Faz bastantes gols E não é fácil Tomou um banho aqui De cerveja O Hulk do Vargas E não é fácil Conseguir ser artilheiro Das duas maiores competições Do país Mas eu estou muito feliz Pelo coletivo Conquistado Que foi o bicampeonato Tão sonhado Depois de 50 anos E no final A gente coroar No final da nossa temporada Com esse título aqui Que é a nossa triplice coroa Todo mundo na ansiedade Querendo comemorar É muito gratificante Eu só tenho que ajoelhar Todos os dias A agradecer a Deus Porque Ele tem sido Maravilhoso comigo Pela vida profissional Que ele está me realizando Cada dia Pela família que ele me dá Meus pais Meus filhos Minha esposa Que me ajuda pra caramba Eu só tenho que agradecer a Deus E desfrutar desse momento Com meus companheiros Que merecem demais Por que o Galo Foi tão dominante? Eu acho que Como eu sempre Prisei desde o começo Acho que o fator Pris Jogo E comemoração no final Como é hoje Respeitando a equipe Adversária Que é uma grande equipe A festa que eles fizeram Tão de parabéns Não é fácil jogar aqui De a gente conseguir Um placar muito bom em casa Chegar aqui Diante desse público Tão difícil de jogar Nossa equipe Manteve a tranquilidade Conseguir a vitória Foi muito importante pra gente Parabéns Obrigado Hulk 36 gols na temporada E querendo ou não O reconhecimento da torcida Do Atlético Paranaense hoje Boa noite A gente fez um jogo apático Lá no Mineirão Reconhecer isso Estamos irreconhecíveis Vai ressaltar A gente fez uma grande temporada Tivemos muitos jogos Muito desgaste O elenco curto É difícil Contra uma grande equipe Que é o Atlético Reconhecer Foram melhores Lá Foram melhores aqui Reconhecer o potencial Que tem A equipe do Atlético Com grandes atletas Nossa equipe Tá de parabéns A do Atlético também Agradecer a torcida Que compareceu em peso Tanto lá Quanto aqui Fez uma linda festa aqui Reconheceu a grande temporada Que a gente fez É só agradecer A Deus Agradecer todo mundo Porque fizemos A grande temporada Tá aí o zagueiro Pedro Henrique Luiz